Salve um minutinho, Vilar. É o branquinho que é o presidiário, entendeu? Olá a você que é seguidor do atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Eu vou pedir para o nosso web cinegrafista Raimundo Vilar mostrar aquela cena ali atrás onde tem uma viatura da polícia militar e que acabou de fazer a detenção para averiguação de dois homens que estavam aqui no entorno da Praça Matriz. Esses dois homens, eu fui me informar com a polícia militar, esses dois homens, um deles é inclusive do sistema prisional. Tá aí o carro da polícia passando nesse momento aqui, acabaram de pegar duas pessoas nesse local, lá vão os policiais ali e ali no camburão da viatura vão dois homens. Eu perguntei ao policial por que esses homens estavam presos, o policial respondeu para mim que constatou-se que um deles era do sistema prisional, só que não era foragido, mas tinha uma documentação do sistema prisional. O policial perguntou para ele o que é que ele fazia aqui, se ele estava trabalhando em alguma área aqui, ele não soube responder, então o policial levou para averiguação na delegacia. Isso aqui é só um caso que a gente está observando aqui dos inúmeros que tem nessa região que é jurisdicionada pelo PAC Cidades Históricas. Tinha que ter, portanto, aqui uma segurança melhor, uma organização melhor de infraestrutura e não é isso que a gente vê não. O padre, aqui da Catedral de Manaus, decidiu conversar com a gente, a gente solicitou dele que ele conversasse e ele, mesmo tendo uma reunião, ele aceitou falar conosco. Padre, muito obrigado, Padre Hudson Ribeiro, por atender ao atual nessa manhã. Qual é a situação aqui em termos de segurança, de vandalismo na igreja? A Praça da Matriz foi reinaugurada no dia 15 de novembro de 2017, depois de uma grande solicitação da população aqui do centro da cidade, com os nossos paroquianos, foram coletadas 10.970 assinaturas e protocoladas no Ministério Público, na Prefeitura, exigindo a reabertura da praça, tendo em vista que já estava há um bom tempo fechada. E nós ficávamos numa situação pior de insegurança, porque nós estávamos dentro de Itapume. Lamentavelmente, após a inauguração da praça, nós notamos duas grandes dificuldades. Uma primeira estrutural. Nós percebemos que o material não era de boa qualidade, como, por exemplo, o gradil, as luminárias, alguma parte das obras inacabadas. A praça foi inaugurada sem as condições necessárias que nós esperávamos, segundo a promessa. E inacabada, porque a parte toda da frente ainda está faltando, segundo eles, uma licitação. Tivemos uma certa facilitação de comunicação com o pessoal do Pacto Cidades Históricas. No entanto, nós percebemos que o segundo e principal problema é o problema da insegurança. Não foi pensado na segurança 24 horas para cá, para a Praça da Matriz. Uma vez que você tem um conjunto arquitetônico, ele é um patrimônio. E aí nós começamos a perceber o roubo na parte das flechas do gradil. Mas esse gradil, padre, me desculpe, ele era antes um gradil mais forte, mais seguro, né? E de repente foi substituído por algo que, se forçar um pouco, quebra. Exatamente. Nós conversamos, por que estava sendo substituído e havia sido licitado um gradil, tendo em vista que já tinha um gradil, que precisava apenas de reparo um pouquinho mais forte. E aí falaram que já tinha sido licitado. Enfim, nós questionamos, por que era bastante frágil, que não apresentava condições. Três dias depois da inauguração do praça, já tínhamos o portão quebrado, já tínhamos parte do gradil arrebentado, mostrando a fragilidade. Questionamos, foram feitos os reparos, e isso continua acontecendo. Solicitamos a questão da segurança para a área, né? Por que a Prefeitura, com os guardas municipais, não tinham presença, a polícia e tudo mais? Foi nos apresentado uma certa dificuldade de ter uma presença constante aqui na área do patrimônio. E toda vez que nós começávamos a perceber que as lâmpadas estavam sendo roubadas, arrebentada parte do gradil, então nós fazíamos reclamação, então vinha uma dupla de Corme e Damião, passava dois, três dias, começou a aparecer aqui guarda municipal, uma semana, e depois iam embora. Enfim, essa situação de algo constante, processual, sistematizado, que a gente possa dizer assim que há uma presença de vigilância na área da Praça da Matriz. Há pessoas que possam vir cuidar, isso tem afugentado as pessoas. Nós tínhamos no começo da praça inúmeras famílias que vinham, inúmeros turistas que vinham visitar. Agora as pessoas começam realmente a ir, porque se sente que a partir das cinco horas da tarde está tudo escuro. Agora, padre, havia antes aqui nesse local aquelas iluminações de pétalas, as iluminações altas, aqueles postes altos de iluminação. De repente sumiu, eu não vejo nenhum mais. E só está essa iluminação com luminárias de no máximo dois, três metros de altura. Isso na avaliação do senhor foi conversado também com o pessoal, que era para ter aquele antigo modelo. E o que aconteceu? É, quando, no começo, antes de colocar as luminárias, nós questionamos, quando vimos no projeto, as luminárias baixas. Aí diziam que deveria respeitar aquilo que era dentro do modelo tradicional antigo, por conta do jardim. Eu ainda questionei, assim, se fosse por isso, colocar então os bancos de madeira, tendo em vista que são de cimento, naquela época não era. E as luminárias também não eram, não são características de uma época. Enfim, não foi escutada a nossa sugestão, entendendo que, em outras ocasiões, em outras praças, esse tipo de luminárias já tinham sido roubadas, danificadas. Houve uma insistência e colocaram essas luminárias em substituição das pétalas. É o que está dando, né? Praça constantemente escura, sendo roubada. E aí a gente tem, a prefeitura até que tentou substituir por outro tipo de luminária, fortalecendo, no entanto, acabou não dando certo. Continua sendo roubada, está bastante escura a praça, a gente tem que dar um jeito, ao invés de mesmo comprar lâmpada para tentar substituir, adaptamos refletores por outras áreas para ver se consegue ficar menos escuro, mas a gente sabe que isso é um paliativo. Preciso que haja um pensar sobre a questão da segurança e da iluminação aqui na Praça da Matriz. Padre, a quem cabe o fechamento, a abertura dos portões aqui, os horários? No começo, a prefeitura nos perguntou como que ficaria a questão do fechamento dos portões do Jardim da Catedral. Eu digo, mas isso é responsabilidade da Catedral, responsabilidade da prefeitura, do Parque Cidades Históricas. Então, eles começaram a sugerir para nós o fechamento do portão por volta das 5 horas. Olha, falamos assim, as nossas celebrações começam às 18 horas com missa, o povo fica um pouco mais, tem a estacar caseiras na praça que começaram a chegar, as famílias querem se encontrar. Então, a gente não pode admitir isso. Por falta de gente para ficar, para fechar os portões, com os nossos funcionários nós acabamos assumindo o fechamento dos portões a partir do término das celebrações, o que na verdade não é responsabilidade nossa. Quer dizer, até para isso, a gente tem que se tentar negociar para que a população tenha um pouco mais de acesso à praça. A praça é do povo, a praça tem que estar aberta, as famílias querem vir para cá, mas me parece que não existe uma boa vontade para pensar em criar condições para que as pessoas possam se sentir mais seguras na praça da Matriz. A conversa, a promessa, mas a gente não tem algo realmente sistematizado, concreto, sustentado, para dizer, daqui para frente, é isso que a gente tem para a praça da Matriz. E a gente vê cada vez piorando a situação. Padre Hudson Ribeiro, muito obrigado por atender a nossa equipe, ao vivo, conversar sobre essa situação que passa, um local histórico, um local que foi recuperado pelo poder público, porém, com o tipo de material que não era o ideal, o tipo de trabalho que não era o ideal, mas que, lamentavelmente, está aí o reflexo de tudo isso. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Eu agradeço também a você, Patrick, por ter escutado, por estar atento, junto com a atual, que tem prestado esse serviço à sociedade e solicita, sobretudo, ao prefeito de Manaus, ao setor PAC, cidades históricas, cidades históricas, a polícia militar, a vigilância, aliás, a guarda municipal, que sentem e comecem a pactuar alguma coisa em relação à questão da segurança e da manutenção da praça da Matriz. Não temos um ano de inaugurado, e já temos várias partes danificadas por falta, realmente, de uma presença, de um acompanhamento. Obrigado ao senhor mais uma vez. Obrigado a você. Agora você vai ficar com a imagem da Catedral, que é uma imagem de um prédio muito conhecido do Amazonense, mas que, no entorno disso aqui, o que a gente está vendo é o abandono por parte de autoridades. Um local que foi, não tem nem com um ano, em outubro, agora vai fazer um ano de recuperado, de restaurado, essa praça toda aqui, mas que se vê lâmpadas destruídas, problemas de falta de segurança, hoje a Polícia Militar já mandou o policiamento para cá, e, lamentavelmente, um pouco do que falta nesse local. e eu cito a você novamente que a nossa equipe flagrou a prisão de dois homens agora há pouco saíram num carro da Polícia Militar, um deles presidiário e que estavam aqui nessa região quando a polícia se aproximou, foi fazer abordagem, eles não reagiram, o policial perguntou o que eles faziam, foi quando um deles disse que era presidiário e o policial disse aí, mas você está fazendo o que? Eles se enrolaram lá na resposta e a polícia levou para a delegacia para averiguações. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual que lembra a você que você pode rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube, basta você acessar amazonasatual.com.br barra TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. do Amazonasatual.com.br atualizades do Amazonasatual.com.br Obrigado.